75% da água do país é considerada boa. É o que mostra um relatório da Agência Nacional de Águas divulgado hoje. O estudo também revela que apenas 0,5% do volume total de água do planeta pode ser considerada potável. O Brasil detém 12% de toda a água doce do mundo, o que leva o país a uma situação considerada confortável. Na Europa, a população tem metade disso e na América Central e no Caribe, menos de um quarto. O volume de água potável no mundo é pequeno se comparado ao total. 97% da água do planeta é salgada. 2,5% estão congeladas nos polos e nas geleiras. Só 0,5% pode ser usada pelo homem. Mas isso não significa que a água do mundo está acabando. 10 milhões de quilômetros cúbicos de água estão armazenados nos lençóis freáticos, debaixo da Terra. Só para se ter uma ideia, esse volume equivale a 4 trilhões de piscinas olímpicas. O que acontece é que a distribuição é desigual. No Brasil, por exemplo, 80% da água disponível está na região amazônica, onde a concentração populacional é pequena. Quanto à qualidade, 6% da água do país é considerada pelo estudo como ótima. 75% é boa. O Brasil tem mais de 16 mil pontos de medição de água e mais de 1.500 postos de análise. A partir das análises de sete estados, desde 2001, o estudo constatou uma tendência de estabilidade na qualidade da água em 86% dos pontos analisados. Em 7% houve melhora e em outros 7% a água piorou. A qualidade das águas do Brasil melhoraram nas bacias onde houve investimento em saneamento. Em compensação, outras bacias onde houve um crescimento populacional grande nas cidades e onde houve implantação de empreendimentos que atraíram também populações e também aumentaram o lançamento de efluentes nesses rios, como o rio Ivinhema no estado de Mato Grosso, como o rio Pará em Minas e o rio Mojiguassu em São Paulo, as bacias desses rios, revelaram uma deterioração da qualidade das águas. Desde a implantação da chamada Lei das Águas há 15 anos, os estados vêm dando cada vez mais atenção aos recursos hídricos. Hoje, os estados brasileiros já têm leis próprias de preservação. As informações sobre o relatório estão no site que aparece na tela.